Estamos no escritório do futuro. Aqui os computadores não dependem de cabos. Aliás, cabos estão proibidos. Desse jeito é possível estar sempre conectado com a empresa. Cada baia tem um enfeite escolhido pelo funcionário. A verba para comprar vem da própria companhia. O novo estilo de gestão inclui um refeitório que divide o espaço com mesas de peborim, muito disputadas na hora do almoço. Chocolates e refrigerantes são por conta da casa e fazem um sucesso. Em um mês, os 60 funcionários consomem 5 mil latinhas de refrigerantes e de sucos. E as dispensas com alimentação prometem crescer este ano. É que a companhia quer contratar mais 90 pessoas até o fim de 2007. Descontração é a marca da gestão do Google. Um comando crescimento no Brasil é este executivo. Alexandre tem formação tão eclética quanto a da empresa. Jornalista e publicitário com vários cursos de especialização na área de gestão de pessoas no Brasil e no exterior, ele assumiu a companhia quando ela tinha apenas 3 funcionários. Com o crescimento exponencial do Google no Brasil, em menos de 2 anos, a empresa precisou buscar um lugar maior. Passou a ocupar um andar inteiro, quase 2 mil metros quadrados. E quem trabalha aqui quase não tem vontade de sair. A ideia é justamente essa. A ideia é fazer com que as pessoas se sintam tão bem, que elas gostem tanto da empresa, que elas tenham a vontade de estar aqui de manhã trabalhando e produzindo. Se a pessoa se sente bem no ambiente de trabalho, ela produz mais. Se um cliente solicita uma informação do Google, a gente tem um tempo para responder para ele. Então, comparando com outros países, a gente vê que o Brasil é um dos países com o menor tempo de resposta para esse cliente. Esta sala é um belo convite para um descanso depois do almoço. A ideia é compensar o estresse da manhã e preparar para os desafios da tarde. A gente busca pessoas que tenham esse perfil descontraído, jovem, que tenham muita vontade de trabalhar num ambiente como a gente tem aqui, um ambiente bastante flexível, que tem a necessidade de interagir muito com outras pessoas, ou seja, pessoas que querem realmente trabalhar em time. Então, é um conjunto de fatores que a gente procura observar quando a gente está entrevistando um candidato. Profissional integrado, participativo, com visão geral da companhia. Pelo menos aqui, os muros entre as diversas áreas foram derrubados. Os projetos são discutidos por pessoas de todos os setores. Essa integração é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho.